Olá, a dica de hoje não é pra beber, é um vinho argentino, é o vinho Perdriel, ele é um vinho da região de Mendoza, ele é feito 100% por uva Malbec, que é a uva emblemática lá dessa região na Argentina. É uma região que a gente conhece bem, tem várias histórias de Mendoza, de vinícolos de Mendoza lá no nosso blog, mas esse vinho a gente não conhecia, a gente está provando ele hoje graças a uma parceria da Wine Brand, que mandou pra gente experimentar e a gente gostou dele. É um vinho muito bom, ele tem uma cor super bonita, é muito gostoso mesmo, com certeza vai cair muito bem com carnes. O que você acha, um queijinho e tal? Um queijo, ele é tão gostoso que na verdade eu acho até que puro ele fica bom. Com certeza. Então é isso, eu sou a Letícia. Eu sou o Eduardo, a gente é do blog Butique do Vinho. Saúde! E aí Obrigado.